Quer saber como detonar a tua bicicleta? Lavando ela. E aí ciclistas, tudo bem com vocês? É isso mesmo, lavar a bicicleta pode prejudicar bastante ela. Mas calma, não é exatamente assim também. Acontece que tem muitos ciclistas que lavar a bike normalmente três vezes por semana. Sim, já me contaram isso. E eu vou te falar que até uma vez por semana é demais. E diferente do que alguns pensam, lavar a bike não é sinônimo de cuidado. E é isso que eu quero te mostrar. A forma mais correta de você lavar. Dá um cuidado mais estético que não vai prejudicar os componentes aqui na bicicleta. Porque esse é um dos maiores problemas. E às vezes lavando até mesmo uma vez por semana pode prejudicar ela. Vou te falar que uma vez por semana você consegue fazer uma limpeza bem tranquila com um pano úmido. Com produtos específicos como espuma mágica. Bom, vamos lá. E se você não conhece ainda espuma mágica, te apresento. Espuma mágica. Esse daqui é um produto que você vai aplicar na bicicleta. Ele vai criar uma espuma ali, magicamente. Quase. E você vai deixar reagir um pouquinho e passar o pano. É uma das formas mais interessantes de você tirar aquela sujeira que tá mais leve. E o mais interessante é que não tem água penetrando nos cantinhos. Nos lugares que não podem ter água. É uma excelente solução. Se você quiser, é bom ter em casa. Agora, lavar ela inteira. Isso sim, pode prejudicar. Acontece que a gente tá colocando sujeira onde não deve. Mas vamos lá. Eu vou mostrar como fazer uma limpeza básica, bacana. E isso que a minha tá bem suja, né? Você tá lembrando tudo que essa sujeira aqui não é com paninha, tá? É por isso que eu vou lavar ela. Eu falo pra vocês que não é tão interessante ficar lavando a bicicleta. Mas também, se você for lavar, é interessante que você tenha equipamentos específicos pra isso. Por que utilizar um produto específico, sendo que uma escova de dente ou um detergente poderia fazer isso? Na verdade, não. Esses produtos são desenhados, são desenvolvidos pra o melhor cuidado da bicicleta. Tanto produtos que não vão danificar a peça, não vão prejudicar o metal, não vão prejudicar a pintura ou verniz. Vão ter o pH correto e vão fazer o trabalho que tem que ser feito. Por exemplo, esse daqui. Esse aqui é um desengraxante, ainda é um teste, projeto, piloto de um desengraxante da Selly Action e que é específico pra desengraxar. É específico pra usar na corrente ou alguns componentes pra tirar a graxa que tá penetrada lá no fundo. E você até pode usar um detergente, ele vai limpar na parte externa e interna. Outra coisa muito importante são as escovas específicas, que cada uma vai ter uma cerda específica pra cada local. Uma esponja, por exemplo, pode pegar toda aquela sujeira, pedrinha que tiver ali, galho, e pode riscar tua bicicleta. Uma dessas escovas já vai ser uma cerda específica pra você limpar o quadro. Outra já vai ser uma cerda mais grossa pra você limpar o cassete, corrente. Ou alguma outra área que você precise de um pouco mais de força. Como esse tipo de escova aqui, que ele tem dois estilos de cerda. Já são mais pesadas e uma delas é ainda mais. E ela ainda tem essa haste, esse pingolinho aí, que vai ajudar a tirar uma sujeira que tá entranhada no cassete. Além disso, a gente tem um shampoo específico pra outras áreas que não vão ter graxa. Que é pra fazer a limpeza correta, mas não muito pesada. Temos também aqui um produto específico pra fazer a limpeza do disco, caso ele esteja contaminado. E um silicone específico que é pra proteger e dar aquele brilho na bike. Pra fazer a limpeza da corrente, pra gente não precisar retirar ela. Caso você não saiba, se você ficar retirando o Power Link, o Quick Link tantas vezes, ele vai enfraquecer. A recomendação das marcas, inclusive, é pra você trocar cada vez que você abre. Mas a gente não vai fazer isso, né? Então, pra você fazer a limpeza da corrente na bike, esse daqui é um material excelente, fantástico. E rápido e prático. E pra dar aquela lubrificada na corrente, temos aqui um novo lubrificante da CL Action. Também a gente já vai testar. Mas antes de você ficar indignado comigo porque você lava a bike a vida inteira e nunca teve esse problema, isso é uma experiência tua. E o que eu tô passando aqui não é uma experiência minha apenas. Mas um fato que acontece diariamente nas mecânicas. A bike, diferente de um carro ou de uma moto, tem equipamentos mais delicados pra reduzir peso e muito mais externos. É muito fácil de entrar água. Se misturar com a graxa e a sujeira e prejudicar todo o sistema. Os quadros tem buracos em vários cantos e a água vai entrando e com o tempo prejudicando algo. E você só vai se dar conta quando alguma peça ficar travada ou não funcionar corretamente. E se você tem uma full suspension, os rolamentos dos links são os primeiros que travam. Por isso, lava menos a bike. Bom, agora vamos lá lavar a bicicleta. Busca um local estável pra deixar ela. E de preferência na sombra. Se não tiver, dá pra improvisar. Mas vamos lá. Eu não tive muita escolha aqui e tive que deixar a bicicleta no sol. Qual que é o problema disso? Basicamente os produtos são fortes e o sol pode prejudicar a reação deles. E dessa forma manchando a bicicleta. E aqui eu vou utilizar um produto bem interessante que vai proteger o rotor de qualquer óleo ou graxa que possa contaminar ele na lavagem. Esse daí é o Grime Oil Guard da RSD. Deixa eu só fazer um adendo aqui porque eu fiz a instalação errada lá no vídeo. Aqui é um protetor que é pra ser utilizado entre a roda e o cassete. Justamente pra você fazer uma limpeza no cassete. E toda a sujeira vir aqui pra essa bandejinha e também não contaminar o rotor. Claro, funciona da forma que eu instalei. Mas o certo é assim. Tem até essa travinha aqui pra colocar nos raios pra ele não se mover. Super prático. Ok, vamos começar com a água. O ideal é uma mangueira básica, padrão, sem muita pressão. Utilizar uma VAP nem sempre é uma boa opção. Mesmo na função esguicho, porque ela tá funcionando em alta pressão. Então qualquer jato mais forte pode fazer com que a sujeira penetre em locais que você não deseja. E só com essa passada de água já saiu quase toda a sujeira. E eu vou começar com a escova mais macia pra justamente tirar a sujeira ao invés de ficar lixando o quadro com ela. Além disso eu vou fazer a limpeza por partes. Começando na parte central do quadro, indo pra parte de trás, depois pra frente, depois no guidão, depois nas rodas. E basicamente por dois motivos. Pra evitar a quantidade de produto e água no local e por conta do sol. Porque isso pode reagir com o produto e manchar a bicicleta. Então eu vou colocar o produto e tirar ele o mais rápido possível. Ah é, e eu já vou aproveitar pra tirar esse paralama aqui porque eu tenho um novo pra colocar. Fica até o final pra ver e me diz o que você achou. E tem um outro detalhe que a gente precisa conversar. A lavagem nem sempre precisa ser rápida. Na verdade é o contrário. Ela precisa ter atenção. Com as ferramentas e produtos corretos ela fica prática. Mas não que vai deixar tudo mais rápido. Por exemplo, essa escova aí que me facilita lavar raios e o cubo de forma muito prática. Mas eu preciso ter atenção pra não ficar empurrando a sujeira pra dentro do cubo. Nos encaixes laterais. E muito menos jogar toda essa sujeira pro disco. E a limpeza das peças que contém graxo, alguma oleosidade eu deixo por último. Como por exemplo a relação e o pedal. E aí eu utilizo a escova específica pra isso e apenas ela. Justamente pra não misturar. E esse tipo de escova que eu tô utilizando torna tudo muito prático. E pra lavar a corrente o que torna mais prático, como eu mostrei antes, é esse limpador de corrente. E sim, você pode encontrar na internet ou em bicicletarias como limpador de corrente. Coloca uma quantidade de desengraxante pra diluir com água e tá tranquilo. Instala na corrente, gira o pedal pra trás, deixa reagir e depois é só enxaguar. E uma coisa muito comum de acontecer quando a bicicleta não tem os dois lados de acesso fácil e você limpa basicamente um lado dela. Então o que você faz? Gira a bicicleta e termina o outro lado. E depois disso tudo pronto, é só secar a bicicleta. Sim, tem que secar a bicicleta com um pano, tudo bonitinho. Não deixe a bicicleta secar no tempo. Entenda, a água é prejudicial pra bicicleta, pros metais. E se você tiver alguma dúvida sobre algum componente, tira ele e veja como é que tá a lubrificação ou se tem água dentro. E com a bike toda seca, aí sim eu vou me preocupar com os rotores. Eu vou utilizar um produto específico pra fazer a melhor limpeza. No final, a gente pode passar um silicone pra dar um acabamento. Passa direto no pano pra não correr o risco de contaminar o rotor. Pra lubrificar a corrente, ela tem que tá bem seca. E a forma correta de aplicar o produto é no centro, no elo. Porque é ali que precisa de lubrificação. Você pode passar elo por elo, torna o processo um pouquinho mais lento, mas você consegue aplicar com maior exatidão e economiza o produto. Ou você pode girar o pedivela pra trás e ir aplicando ele bem no centro. Corre o risco de gastar um pouquinho mais de produto. Depois de aplicado, gira bastante o pedivela pra trás. Isso vai fazer com que o lubrificante penetre bem nos elos. E os lubrificantes à base de cera ou parafina tem um tempo de pelo menos 12 horas de cura. Os demais são em torno de 3 horas. Ou seja, a partir desse momento, você vai poder utilizar o máximo dele. Mas agora, olha só esse paralama aqui insano. Me diz aí nos comentários o que você achou. Ainda em fase de teste, tá? Mas logo logo, aviso novidades. Além do paralama, eu também instalei o protetor de canote. E eu achei fantástico. Leve, simples e funcional. Quer fazer uma limpeza completa? Quer fazer uma lavagem bacana na bicicleta? Tirar todo tipo de sujeira? Leva no mecânico. Ele vai abrir a bike inteira. Vai fazer a limpeza correta, a secagem correta e depois a lubrificação. Que é isso que é o mais importante. Já tô sentindo que o canote não tá dos melhores como tava antes, mas vamos ver. E talvez possa fazer algum barulhinho, porque também é normal. De qualquer forma, galera, obrigado por ter chegado até aqui, por ter visto todo o vídeo. E já curte, compartilha com a galera. Começa a me seguir se você ainda não me segue. Se tá aparecendo esse vídeo pra você, talvez seja uma mensagem do universo pra começar a me seguir, não é? E é isso aí. Bora pedalar agora de bike limpinha. Até a próxima trilha.